Música 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 Disputado no dia 5 de fevereiro no cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas, a Copa Verão de Kart abriu a temporada da modalidade no estado, apesar de não contar pontos para o ranking define o campeão baiano. Vamos ligar os karts, vamos lá, vamos ligar os karts aí. Música A primeira categoria a ir para pista, com mais de 20 pilotos, foi a Honda, que teve a largada no estilo Le Mans. Música 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 pilotando, já sei de qual é solteado, como é que faz, né. E a navegação é uma coisa nova, cada dia tem uma surpresa, os equipamentos estão aí, cada dia, né, aprimorando mais, e vamos ver o que que tá, né. É um desafio a mais pra manter o chíngulo, aquela gás. Desescrutinho de novo, é mais uma gás, descrutinho. E qual é o objetivo dessa dupla de novo, cara? Rapaz, primeiro puxa o ralinho, depois tomar a CVG, tem que chegar em casa com canega, porque é de lei, né. Mas o pessoal também tá querendo comandar a graduada, vai chegar lá, né. Ao pouquinho, caminhando, tudo no seu tempo, no seu tempo. Vamos pra pra turismo esse ano, tem que achar como é que se não tem pra graduado, é melhor classificação, vai ficar lá graduado, né. Porque lá só tem perna, né. Campeão baiano de trogas, campeão baiano de Mitsubishi, né, com o Júnior, com o Pato Rouco, uma série de galera aí que os homens são milésimos de segundo. E o pessoal vai chegar lá pra incomodar, né, pra poder, vai tentar evoluir pra chegar lá brigando, né. Veja bem, eu, eu, a minha intenção é chegar devagar, né. O tempo vai dizer quando estiver pronto pra poder brigar com o homem. Primeiro, participar, como sempre, sentir o terreno, pra poder competir depois. E aí, depois, soltar as fogas pra ver quem chega pra ele. Desta vez, o vencedor da Cadete foi Felipe Piero. rolou, né, do study, vídeo, foi Santo, uma немножко achou que antes. Desta vez, do mundo resolveu diminuir os sinais e os sejam positivamente apagar, né, Aí esse corpo passou, passou, aí eu passei, aí eu andava passando, passou, aí eu passei. As últimas a ir para a pista foram as categorias com 125 cilindradas. O vencedor foi Paulo Ferrari. Na largada conservadora, tentei na primeira parte da corrida chegar em Victor, mas ele também estava muito rápido, não consegui chegar nele. Aí eu falei, não, vou deixar acabar a primeira parte aqui, na segunda parte eu vou para cima dele. Foi o que aconteceu? Largou a segunda parte, fui para cima dele, acompanhei o ritmo dele. Na primeira oportunidade que eu tive, fiz ultrapassagem, só fiz manter o ritmo e ganhar a corrida. No final teve também um pouquinho de pressão do pai, trocou o filho pelo pai, mas já estava administrando. Já estava sob controle ali, né? Ah, sim. Quando eu consegui fazer o ultrapassagem, Victor, só fiz fazer administrar mesmo. O cacho no final da corrida já estava um pouco solto, já, né? Que é normal isso, no final da corrida o cacho precisar soltar um pouco. Aí controlei ao ponto só de chegar e ganhar a corrida. Quem também deu show foi Victor Luz, que liderou a primeira parte da bateria. Foi meio complicado, no começo foi muito simples, vou dizer, consegui largar muito bem de segundo para primeiro. E consegui administrar as dez primeiras voltas, as dez primeiras voltas, até a primeira parada. E o que aconteceu foi uma parada no meio da corrida, realinhava e relargava. Na relargada o Paulinho estava muito rápido, muito mais rápido que eu. Me passou, aí o meu pai me passou também e eu também em terceiro. Disputa mesmo, pai e filho na pista, se respeita, mas tem que disputar, né? Não tem jeito, é automobilismo, é corrida e é esporte, tem que disputar. Mas eu acho que o momento mais tenso foi na hora que o Paulinho estava atrás de mim. Quando ele ameaçou de botar do lado, o que ele passou, foi bem complicado. O vencedor da Júnior Menor foi Enzo Maiolino. É difícil, né? No início eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei muito ansiosa. Eu consegui, mas eu não consegui passar o pita. Depois eu passei o pão, eu consegui demonstrar o pão, o segundo, o terceiro. E depois eu passei o pão e o pão e o pão, depois eu consegui chegar nele. E a gente pensou, foi lá. E depois eu passei o pão e 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 o pão.